Idoso pode fazer tratamento para disfunção sexual? Esse é um questionamento de um dos nossos seguidores lá na caixinha das quintas-feiras do Instagram. Se você não me segue aqui, eu quero te pedir agora, aproveita, já me segue agora, deixa o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, envia para os seus amigos esse vídeo, principalmente se você tem um vovô garotão que está querendo fazer tratamento para disfunção erétil. Olha só, cada vez mais as pessoas estão vivendo e elas estão vivendo com saúde, vivendo com qualidade de vida. Cansa de ver doentes que chegam aqui no consultório para passar por uma avaliação, que eu olho para ele e o cara fala, eu tenho 80 anos. Eu dou uma olhada no espelho e falei, gente, eu estou precisando de uma melhorada no meu shape, porque são vovôs garotões que estão super fortes e são bem sarados e têm boa saúde e têm uma qualidade de vida excelente, porque plantaram desde o início da vida, praticam atividade física, dormem bem, alimentam bem e têm uma qualidade de vida acima da média. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, por mais que a gente cuide, algumas coisas vão envelhecendo no nosso corpo, não tem jeito, não tem como você lutar contra a natureza. Nosso corpo vai envelhecer e com o envelhecimento aparecem algumas doenças, principalmente as doenças relacionadas à saúde dos vasos e a disfunção erétil acaba sendo uma doença que tem a ver com a saúde dos vasos e também tem a ver com a produção hormonal. O homem, nós já sabemos que a partir dos 40, por mais que ele seja cuidadoso, ele vai ter uma queda da testosterona. Aqueles que são descuidados, provavelmente eles vão cair muito, os obesos vão cair demais, aqueles sedentários nem se fala. Porém, mesmo quando você tem muito cuidado, de alguma forma a sua testosterona vai acabar caindo e isso vai afetar, vai impactar na qualidade da sua vida sexual. Fora isso, os vasos, é claro, eles envelhecem, como eu falei agora há pouco, não tem jeito. Os vasos, por mais que eles não tenham ali talvez um depósito tanto de gordura para quem alimenta bem, para quem pratica uma atividade física, mas os vasos eles acabam perdendo um pouco da elasticidade, acabam endurecendo e isso prejudica o aporte de sangue para os genitais. Aí a pergunta é, quando eu envelheço, eu posso tratar uma disfunção erétil ou não? Olha, a maior parte das disfunções erétil não acontecem nos jovens. Hoje nós temos visto disfunções erétil em jovens, principalmente nos usuários de anabolizantes, principalmente nas pessoas que estão muito obesas ou naqueles jovens que acabam por questões aí de nível de estresse muito elevado ou de ansiedade muito elevada, acabam desenvolvendo transtornos sexuais. Mas o normal não é que o jovem tenha uma disfunção erétil, o normal é que o idoso tenha a disfunção erétil. Então o nosso foco acaba sendo para o idoso, para o homem com mais de 60. Então não tem nada que contraindique um homem com mais de 60 de tratar uma disfunção erétil. Pelo contrário, hoje eles estão vivendo mais e querendo viver com qualidade de vida. Então nós temos que oferecer para o idoso a melhor qualidade possível. Então aí nesses casos nós vamos avaliar o idoso para ver se ele pode ou se ele tem algum problema. Primeiro nós vamos ver qual é o diagnóstico, por que ele está tendo essa disfunção. É uma disfunção que tem a ver com a produção hormonal? É uma disfunção que tem a ver com a saúde vascular? É uma disfunção que tem a ver com o diabetes, com a hipertensão, com algum medicamento que ele toma? E aí nós vamos avaliar como um todo. Uma vez que nós descobrimos qual é a causa e na maioria das vezes nós vamos fazer assim, nós vamos tratar de acordo com a causa. Se ele está usando ali um anti-hipertensivo que está atrapalhando a ereção, nós vamos usar uma medicação que vai permitir que ele tenha uma ereção sem eu mexer tanto com a questão da pressão dele. Às vezes a gente, junto com o cardiologista, a gente faz uma adequação do remédio da pressão ou às vezes uma troca do anti-hipertensivo e de forma que a gente mantém uma ereção adequada. Poucas são as contraindicações hoje para o tratamento da disfunção erétil. Principalmente quando você usa os medicamentos de primeira linha, as contraindicações são para aqueles usuários de nitratos. Nitratos são remédios que a gente usa para angina. Aí vou te colocar nomes aqui, isordio, sustrate, monocordio. São essas medicações que são vasodilatadoras e que não funcionam bem com os inibidores de fossa diacerase, com Cialis, com Viagra, com Levita. Com essas medicações, por quê? Porque eles promovem uma hipotensão, um roubo de fluxo para o coração e aí atrapalha no funcionamento. Mas um homem normal, sadio, ele pode fazer uso das medicações. Então hoje nós temos uma gama de medicamentos que nós usamos para o idoso. Muito comum a gente escutar aqui no consultório, o homem falar Ah, eu tomei um fulano de tal, tomou uma cildenafila e passou mal e às vezes até veio a óbito. Será que foi a cildenafila que matou o cara ou será que ele tinha algum problema já de base e a cildenafila precipitou uma doença que ele já tinha? Então tudo isso precisa tomar cuidado. Evitar a automedicação, evitar comprar o que o seu amigo comprou, evitar ir na farmácia tomar aquilo que uma pessoa te indicou. Vá no médico, no urologista que sabe mexer com disfunção herética. Porque para cada pessoa, em uma determinada faixa etária, com um determinado tipo de patologia de base, vai ter uma medicação. De toda forma existe o tratamento para o idoso que tem disfunção herética. E são muitas as opções. Não faça automedicação, não tome remédio por conta própria. E não use vídeos de YouTube ou de Instagram para ser o seu médico. Você tem que ter o seu médico que vai te olhar, vai perceber, olha, aqui nós podemos ajustar com esse medicamento, aqui nós podemos tirar esse, mexer com isso, fazer avaliação como um todo, para que você possa desfrutar da melhor parte da vida. Porque não adianta envelhecer e perder a qualidade de vida. Então nós hoje temos muitos medicamentos que podem ser usados no idoso, que não afetam o coração, que não afetam a pressão, que não afetam a parte circulatória e que são seguros para o idoso. Nós temos vários tipos de hormônios que podem ser usados no idoso, sem que afetam a sua próstata, sem que promova o crescimento prostático. Nós temos vários medicamentos que nós podemos usar para melhorar o aporte de sangue para o seu genital, às vezes até de forma natural, ok? Então, fazer tratamento para o idoso de disfunção herética pode? Claro que pode. Não só pode, como deve.